Eu fiquei sabendo que você casou com um gaúcho bonito, Tchê. Ah, é verdade. Além de bonito e inteligente, ele é cirurgião aqui no Hospital das Clínicas. Mas você também se casou, não foi? Me casei com um carioca muito legal. Um cara a cabeça, viu? Carioca? Que legal! E ele é engenheiro, advogado, médico... Filósofo! Filósofo? O que ele faz? Fica em casa o dia inteiro filosofando sobre o sentido da vida. Para daqui a alguns anos, segundo ele, escrever um livro de autoajuda e ganhar muito dinheiro. Traduzindo! Tremendo vagabundo! O vagabundo é vagabundo! Alô, meu amigo do Frango do Babi! Um abraço aí do amigo Will da Praça Nossa e a todos vocês aí. Obrigado aí pelo carinho, viu, galera? Um abraço a todos vocês aí. Bom começo de 2019. Carnaval tá acabando, agora o ano começa, né? Então, saúde e paz aí a toda a galera aí do Frango do Babi. Um abraço, querido! Valeu!